Fica ligado, Música Livre está no ar. Viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva. E aí rapaziada, estamos de volta para o terceiro bloco do Música Livre, esse programa psicopaticamente musical para todos nós que amamos e adoramos música. Como eu estou falando que hoje é um programa especial, estou rodeado de pessoas especiais aqui também. Rafael Biga controlando as câmeras aqui. Claudinho que está de férias, veio só para curtir, trouxe o JV aqui, está ali sentadinho de bermuda, de mãos para cima. Também aqui o Eder do Sweater que trabalha de manhã aqui, muito obrigado pela vinda. O Eder falou que vinha hoje só para curtir o Zezito e cumpriu a palavra, está ali. Muito obrigado, cara. Tem que fazer uma arquibancada aqui, convidar o pessoal. Nós vamos providenciar isso. Agita, não tem? Nós vamos providenciar isso. E agora para te participar do Contos da Música. Conta uma história para a gente aí. História? Não tem muitas assim, né? Tem algumas partes assim que ficam marcadas, né? Tem muita coisa, mas que marca sim algumas, né? Tinha de uma senhora aqui no 13 de maio, faz uns seis, sete anos atrás. Ela me abraçou e quase chorava e dizia, eu não acredito, eu não acredito. E não largava eu. Aí disse, eu só não acredito, eu não fui assim. Aí ela disse, eu não acredito que você está aqui. Aí eu fiquei assim, né? Eu digo, ué. Até aí tudo bem, né? Eu não estou tudo isso ainda. Daí, faz uns seis anos atrás aí. Se o meu marido souber que você está aqui, ele dá uma coisa. Aí que eu me liguei que ela pensou que eu era o Raul. Mas ela te disse que ela achou que tu era o Raul. Ela não sabia que ele tinha morrido. E eu até pensei que ela estava... Eu achei que ela pensou que eu era o Raul. Eu não acredito, ela dizia. Eu digo, bota, não acredito. Eu vou perguntar o que ela não acredita, né? Aí acontece coisas assim, sabe? Bacana, mas isso aí mostra o carinho que o Raul deixou. Essa semente do bem, de tantas energias e mensagens. Eu acho que, como eu sempre digo, não vai existir ninguém que faça um trabalho tão sólido, poderoso e que mexa com o coração de todos como o Raul Seixas. Eu acredito nisso. Filosofia pura, né? Contos da música. Então, dentro dessa filosofia pura, agora eu vou olhar na lista mágica do Zezito. e vou escolher mais uma música aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então vamos cantar O Ouro de Tolo, né? Eu devia estar contente porque tenho emprego Sou dito, cidadão, respeitável Gão quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter te acesso na vida como artista Eu devia estar feliz que consegui comprar um Corsells em um 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fogo por dois anos naquela cidade maravilhosa Ai, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho uma grande piada É um tanto aparente e um tanto aparente e um tanto aparente Eu devia estar feliz por ter conseguido tudo que quis Mas confesso abestalhado Mas confesso abestalhado que eu estou é decepcionado Por que foi tão fácil conseguir agora te perguntar Eu tenho uma poção de coisas grande para conquistar E eu não posso ficar aqui para lá Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo Para eu ir com a família no jardim zoológico da pipoca Os macacos amam ser sujeito chato Se eu é que não acho nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tablan Eu acho tudo isso um santo É você se olhar no espelho Se sentir um grande císsimo idiota Saber que tu é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça, animal E você ainda acredita que é doutor, padre, policial E que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com uma boca escancarada, cheia de dente Esperando a morte chegar Porque longe das cercas e embandeirada que separam quintais O clube calmo do meu olho que vê a longa certa sombra sonora De um disco voador Falei Falou e sempre falará Zezito Seixas no Música Livre Zezito agora está só na praia Agora, como é que é? Na praia? Verão Janeiro e fevereiro é fraco Não tem show, quase não tem show Pode falar no lapela, pode falar no lapela Não tem problema Tem um em janeiro e um em fevereiro Dois só, mas daí, isso aí E agora que tu está de férias e tal, que não está fazendo shows assim, tu... Quando chega nos lugares as pessoas já associam ao Raul? Associo porque eu não ando caracterizado, só quando eu vou fazer show, mas... Mesmo a paisana, eles percebem Ficam me olhando assim, e ficam me olhando Vem cá, estou te conhecendo Eu digo, tu tem certeza? Aí fica se furoscando, vai indo, vai indo, vai indo e descobre Ou eu digo assim Vou aproveitar que o Zezito está aqui do meu lado A gente vai mostrar um pedacinho da primeira vinda do Zezito aqui Para vocês curtirem Para vocês perceberem que ele continua Continua tinindo Incorporando o Raul Seio É só um tempo para ele tomar uma aguinha? Só um tempo para ele tomar uma aguinha, rapidinho Vamos lá, vamos curtir aí O Comandante O paciente não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado Juliano também não estava lá E os soldados não saíram para ir para a guerra Pois sabiam que o inimigo também não estava lá E o paciente não saiu para se tratar Pois sabia que o doutor também não estava lá E o doutor não saiu para medicar Pois sabia que não tinha mais doença para curar O dia que a terra parou Eu não sonhei O dia que a terra parou Acordei O dia que a terra parou Voltamos aí Você acabou de curtir A primeira aparição interplanetária Dos Zezito Seixas aqui E agora vou Olhar na lista mágica dos Zezito aqui Porque ele vai cantar para nós agora O Pastor João e a Igreja Invisível Eu não sei se é no céu ou no inferno Qual do dois é que nós vamos parar E foi para não lhes deixar no horror Que eu vim para lhe acalmar Se o pecado anda sempre a teu lado E o inimigo vive a te tentar Chegou a luz do fim do seu túno Minha filha o meu cajado vai te purificar Pois eu transformo água em vinho Chão em céu Pau em pedra Gusto e mer Pra mim não existe possível Pastor João E a Igreja Invisível Pois eu transformo água em vinho Chão em céu Pau em pedra Gusto e mer Pra mim não existe possível Pastor João E a Igreja Invisível É só tempo de tomar uma água Os pobres e os desesperados É todas as almas, sei lá Vendo o barato minha nova com a penta E os brisos, os jovens, pode pagar E o sucesso da minha existência Está ligado ao exercício da fé Pois se ela remove montanhas Também traz granas e um monte de mulher Pois eu transformo água em vinho Chão em céu Pau em pedra Gusto e mer Pra mim não existe possível Pastor João E a Igreja Invisível Pois eu transformo água em vinho Chão em céu Pau em pedra Gusto e mer Pra mim não existe possível Pastor João E a Igreja Invisível Ah E a Igreja Invisível Ah Pastor João E a Igreja Invisível Quanto a Igreja Invisível Quanto a Igreja Invisível Quando acabar o maluco sou eu Fica ligado Música livre está no ar Fica ligado Música livre está no ar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou balha-busar